A minha depressão cresceu num espaço entre aquilo que eu sou, mais profundamente, e aquilo que eu tive que ser para fazer na vida o que fiz. Às vezes eu acho que as pessoas sentem que há uma certa injustiça nisto, como é que este tipo se dá ao luxo de ser infeliz. Mas houve de facto um dia, eu senti a gota a cair, a gota que fez transbordar o copo. Eu sabia que se tinha partido qualquer coisa estrutural dentro de mim, que tinha perdido o controle. É difícil explicar a quem nunca passou por isto o tamanho do buraco negro que nós temos cá dentro. É assustador. Eu estava numa posição um pouco difícil, como líder do escritório, tinha lá centenas de pessoas que olhavam para mim e esperavam orientação e inspiração e otimismo. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu chegava ao escritório e as primeiras duas horas estava a chorar. Uma pessoa quando tem muito sucesso e consegue realizar os seus sonhos muito facilmente, fica-se muito perto de se achar o maior. uma pessoa invencível, o máximo, e isto é um exercício brutal de humildade. momento eu tive a certeza de que jamais voltaria a sair e que a vida não fazia grande sentido e que tanto fazia estar vivo como não estar. e o que é importante é não entrar em pânico e perceber que há uma saída. Não está ali ao virar da esquina, não é amanhã, não é depois, não há nenhuma pessoa mágica, mas há mesmo uma saída. Por muito que pareça que não, eu sei que parece impossível. Consegue identificar o momento ou os momentos em que começou a perceber que alguma coisa não estava bem consigo? Eu sempre tive alguma preocupação com a minha saúde mental e, portanto, por razões várias já ia com alguma regularidade de vez em quando ao psicólogo ou ao psiquiátrico e lia sobre a matéria, portanto eu sabia, sempre soube que por força do tipo de vida que levei e que levei em boa parte, que corria alguns riscos. Mas porquê? Porque sabia que trabalhava muito, tinha muito stress, mais por causa disso? Sim, porque sabia que vivi sempre sob um stress enorme, muitas horas de trabalho e uma escolha que eu hoje vejo que foi muito, muito clara, que na altura talvez não fosse para mim tão evidente, uma escolha pela minha vida profissional sobre a minha vida pessoal, com os custos que isso foi tendo. Essa escolha não foi clara para si, mas tinha noção de que podia ter custos e por isso já procurava algum apoio a esse nível? Sim, e procurava alguma prevenção e procurava também provavelmente na altura colmatar algumas dessas deficiências que sentia na minha vida pessoal. Portanto, a minha vida pessoal no fundo já sofria e em boa parte por causa dessa escolha que eu tinha feito. e portanto eu estava, vamos ver, eu sabia que corria riscos, estava minimamente preparado e acho que tinha uma boa awareness, uma boa, como é que se diz? Uma boa consciência. Consciência. Estava alerta para isso. Isso, estava bastante alerta. Uma depressão, que foi o que eu tive, uma depressão não é como uma gripe, não é? Não se apanha num dia. E portanto é uma coisa que, julgo eu, vai, vai, se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas eu curiosamente houve um dia em que percebi. Que dia foi esse? Foi um dia em que comecei a chorar desalmadamente e senti um vazio enorme, que provavelmente já se vinha a acumular, mas houve de facto um dia eu senti a gota a cair, a gota que fez transbordar o copo. Esse chorar desalmadamente por uma razão, ainda que menor, ou por razão nenhuma, como às vezes as pessoas que passam por depressão dizem? Não, eu... Houve ali uma razão? Houve uma razão, houve uma circunstância, mas foi só uma gota, não é? O copo estava completamente cheio. E depois houve ali uma gota que fez transbordar o copo e eu, nesse dia, percebi que as coisas se tinham complicado seriamente. E aí sentiu o tal vazio? Como é que isso se descreve? Não, isso foi só o princípio. Sim. Esse dia foi o começo, não é? Foi o começo de uma viagem que levou meses. Eu não consigo... O tempo, hoje em dia, não consigo exatamente dizer... Há muito tempo? Foi bem, há uns 10 ou 11 anos. 10, 11, 12 anos. E isso foi apenas o princípio do conhecimento do mundo que eu não sabia que tinha dentro de mim. Nem sabia que cabia dentro de mim. O que é que aconteceu depois desse dia? Acontece isso? Tem essa perceção? Para já o que é que pensou quando isso aconteceu? Só isto de alguma coisa não está bem? Sim, porque sim. Percebi que se tinha partido qualquer coisa estrutural dentro de mim. Que tinha perdido o controle. O que é que fez no dia a seguir? Em sentido figurado, não é? Em sentido figurado. Eu fui procurar ajuda imediatamente. Qual? Eu tinha essa consciência de que isto me podia acontecer e foi tão óbvio para mim que se tinha alterado qualquer coisa muito sério, muito profundo, que eu fui procurar ajuda rapidamente. É difícil explicar a quem nunca passou por isto. Provavelmente já ouviu esta frase muitas vezes aqui. Às vezes. Mas é muito difícil explicar a quem nunca passou por isto o tamanho do buraco negro que nós temos cá dentro. É assustador. E ele vê-se para si? Via-se? De que maneira? Não se vê. Não se vê. O fundo não se vê. É como entrar numa espiral negativa. É como estar a cair numa espiral em direcção a um poço sem fundo. do qual se vai convencendo a cada dia que passa, cada vez mais não tem saída. De que não tem saída nenhuma. Vê-se sempre tudo como negro, como negativo, como errado. Tudo. Tudo absolutamente negro, tudo sem solução. Há um... Repare, isto é... Era aquilo que comumente se dizer o paradigma do sucesso, entre aspas. Quer dizer, eu tinha um sucesso profissional imenso. Tenho imensos amigos. Felizmente foi uma das sortes que eu tive. Uma família fantástica. Muita proximidade com as pessoas. Felizmente vivo bem, sem problemas, sem ansiedades nenhumas que muita gente tem. Eu imagino que é entrar num estado destes sem ter as facilidades que eu tinha. E de um momento para o outro entra num mundo onde tudo isso se torna absolutamente irrelevante. Nem o sucesso profissional, nem o sucesso pessoal. Totalmente irrelevante. A única coisa que eu via era um espaço negro e sentia-me totalmente impotente para encontrar uma saída. Como é que era um dia para si nessa altura? Conseguia ser funcional? Por exemplo, em termos profissionais. Continua a trabalhar ou teve de parar? Trabalhar é uma coisa. Ir ao escritório é outra. Sim. Eu tinha, como tinha essa consciência prévia, enfim, tinha lido o suficiente e conversado o suficiente para perceber mais ou menos como é que estas coisas funcionavam, houve um resto, um resto aqui na minha cabeça qualquer coisa que ficou que me dizia que eu tinha que me levantar da cama. porque a vontade é deixar-se estar ou deixar-se ir. Nem é deixar-se estar, é o contrário. É deixar-se ir. Deixar-se ir. Deixar-se ir é deixar de fazer qualquer tipo de esforço, deixar de ter qualquer tipo de proatividade. Eu tive a sorte de haver um lado dentro de mim que me dizia porque eu sabia que não podia ficar na cama. Sem que fosse necessário alguém dizer-lhe isso. Já tinha essa... Não é preciso porque eu já tinha ouvido isso e, portanto, eu tinha isso perfeitamente incorporado. Eu hoje já acho que talvez me tivesse de alguma maneira subconscientemente preparado para o caso disto me poder acontecer. E, portanto, levantava-me todos os dias, todos os dias ia para o escritório, ia para o meu gabinete. Eu estava numa posição um pouco difícil como líder do escritório, não é? Tinha lá centenas de pessoas que olhavam para mim... E esperavam orientação. E esperavam orientação e inspiração e otimismo. Eu sou uma pessoa muito otimista. E eu chegava ao escritório e as primeiras duas horas estava a chorar. A chorar. Sozinho ou permitia que alguém soubesse? Não. Nessa altura em que chorava daquela maneira, a minha assistente sabia. E, portanto, não deixava que ninguém me viesse consultar ou fazer perguntas ou querer reuniões ou dizer que fosse o que fosse. Portanto, as primeiras horas eu simplesmente chorava. E isso é outra coisa que é impressionante. É a quantidade de lágrimas que nós temos cá dentro. É assustador. Eu, hoje em dia, penso... Não penso muito. Penso quando temos estas conversas ou quando se fala disto. Todos nós temos este espaço aqui dentro. E eu já sei que o tenho. E é difícil pôr em palavras. Como é que nós conseguimos viver com isso? E a maior parte das pessoas, felizmente, e infelizmente para elas, vive toda a vida sem nunca visitar este espaço. Como é que ele, com o tamanho e a dimensão que tem, com aquilo que ocupa quando derrebenta, como é que nós conseguimos viver com isso aqui dentro e fazer uma vida perfeitamente normal. E ainda bem que assim é. E hoje é o que eu faço também. Manteve... Sabia à sua assistente que havia um problema, que não estava bem. Imagino que soubesse... Disse que a sua sorte foram os seus amigos também. Imagino que soubessem também alguns amigos. Mas teve alguma resistência no início a falar com pessoas? Ou também porque estava preparado para esta eventualidade, sabia que tinha de falar? Eu primeiro sabia que tinha de falar e, segundo, não me inibia muito. Não se passou a desconder muito em situações. Era impossível esconder. Eu ou me fechava em casa ou era impossível esconder. Bastava olhar para mim para perceber que alguma coisa estava errado. Era até físico? Fisicamente fiquei transformado. Fiquei muito mais magro. Os meus olhos estavam permanentemente inchados. Acontecia-me uma coisa que eu também não sabia que era possível, que é quase poética, mas não tem graça nenhuma. Eu lembro-me de acordar com lágrimas a chorar. Portanto, eu devia estar... Estava seguramente a chorar antes de acordar. Portanto, eram fenómenos fortíssimos. Mas eu não me inibi. Também era impossível disfarçar. Portanto, a pouco e pouco fui falando com as pessoas. E não escondia a minha situação. E aquilo que me aconteceu, e uma das razões que me levou hoje a falar nisto, porque não imagino que seja passar por uma situação desta sozinho, aquilo que me aconteceu foi que tive a sorte de sentir o apoio inequívoco da minha família e dos meus amigos. Eles perceberam antes de si, ou não? Não. Não. E para muitos foi sempre difícil perceber. Porque eu ouvia muito aquela frase, mas como é que é possível? Mas porquê? Tu tens tudo, mas... Tu tens tudo. Como é que se compagina isso? Porque... Sei que não é voluntário e vai já dizer isso. Não é verdade toda. Mas o João... Também não quero que eu trate por doutor, então não vou fazer. Obrigado. O João é considerado uma das pessoas mais poderosas do país. No ano passado estive a ver, ficou no lugar 37. Exato. Exato. Uma das 50 pessoas mais poderosas do país. Mesmo que não seja voluntário, dão-lhe esse rótulo público. Como é que se conjuga esse rótulo público, de sucesso e de poder, com uma realidade privada de sensação de falhanço e de desesperança? Sabe que eu nunca... Eu acho que falhanço não é uma palavra... Não senti isso naquela altura? Não. Não. Para si? Quando o via tudo negro? Não, não. Não era... Falhanço acho que não é uma palavra que descreva bem aquilo que eu sentia. Eu sentia um vazio... Indescritivo. Eu sentia um vazio sem fim. Um vazio que se transformava em tristeza, em incapacidade de ação. emocionalmente, num déficit brutal. Incapaz de sentir empatia, fosse com o que fosse. Nem satisfação com nada. A incapacidade de dar um sentido e de perceber qual é que era o sentido da minha vida. E repare, eu tenho três filhas que adoro, como imagina. Naquela altura, de facto, apenas sentia um vazio enorme. Portanto, não havia uma ideia de falhança. E acho que essas duas dimensões não têm uma a ver com a outra, não é? Nós podemos ter imenso sucesso num momento da vida e ser confrontados com uma coisa dessas. Mas isso poderia pesar até para essa pergunta do porquê, não é? Fez essa pergunta até para si próprio, de... Mas porquê que eu estou a sentir isto? Se eu tenho tudo isto, porquê que eu estou assim? Pois, eu acho que... Eu acho que... Eu tinha alguma noção do... Porquê que estava naquela situação, não é? Tinha que ver com... Eu não sei muito bem como é que é que é que pôr isto, mas eu acho que a minha depressão cresceu num espaço... Isto pode parecer... Pode parecer um bocadinho piroso, mas é verdade. Cresceu num espaço entre aquilo que eu sou, mais profundamente, e aquilo que eu tive que ser para fazer na vida o que fiz. E que foi uma escolha. Sem querer entrar aqui em coisas demasiado pessoais... Acho que todos nós fazemos isso, provavelmente, na vida. Eu, se calhar, levei isso longe demais. Há... Todos nós construímos uma personagem, não é? Que corresponde não só àquilo que achamos que os outros querem, mas também àquilo que nós próprios queremos para conseguir atingir os objetivos que queremos. E eu acho que provavelmente... O desculamento em relação a si próprio. Abriu um espaço grande mais entre aquilo que eu sou e aquilo em que me... Em que pensei que tinha que me transformar para poder fazer o que fiz. Quando diz que procurou ajuda imediatamente, também foi ajuda médica? Sim, sim. Claro. O que é que fez? Marcou uma consulta? Sim, claro. Foi com psicólogo, com psiquiatra? Com ambos. Eu, na altura, sempre tive apoio psicólogo. Muitas vezes sem ter nenhuma razão especial para isso, mas sempre achei que era um apoio que fazia sentido. Uma coisa que sempre recomendei a toda a gente. É quase uma questão de exercício, não é? E de autoconhecimento. Certo. E talvez eu também tivesse a tentar me agarrar a esse lado que tinha abandonado. E se quer que lhe diga hoje, não sei se o psicólogo me ajudou a fechar essa diferença ou se, na verdade, me ajudou a percebê-la e, por causa disso, aconteceu o que aconteceu. A consciência. Sim, isso me ajudou a aumentar a consciência dessa diferença. Mas procurei ajuda, portanto, na altura estava com um psicólogo, depois, obviamente, tive que envolver também um psiquiatra, mas depois procurei outro tipo de coisas, soluções também banais, nestes casos, para quem pode. Comecei a fazer yoga, comecei a meditar. E depois tive uma sorte incrível porque falei com um amigo meu que é médico e, a certa altura, depois da primeira fase em que continuava a ir ao escritório, naquele estado miserável absoluto em que me encontrava, houve uma altura em que percebi que tinha que me afastar, porque não estava ali a fazer nada, e falei com um amigo meu que é médico e disse-lhe, olha, vou sair daqui. Foi no verão e eu tinha-me inscrito num curso em Oxford sobre política e religião. São duas coisas que eu não pratico, mas me interessam muito intelectualmente. E disse-lhe que ia. E ele disse-lhe, nem pensar nisso, estás proibido de ir, porque faz e já não vens, mas vai fazer um curso no estado em que estás. E ele deu-me uma recomendação e disse-lhe, vai, mas é para a montanha. E eu fui. E foi o princípio de uma viagem que nunca mais acabou. Pá, estudei-me pelas montanhas, hoje em dia farto-me de subir. E fui sozinho e fiz um caminho interior absolutamente extraordinário. Isso foi uma ajuda decisiva para mim. Li, creio que a propósito de uma sua subida ao Kilimanjaro, que dizia que tinha fins solidários essa subida, com outros advogados, creio. E li umas declarações que fez a propósito dessa subida a dizer que a montanha é um símbolo de superação. Passar a montanha é perceber que se pode chegar ao outro lado. Foi para si isso? Foi. Para mim foi uma coisa muito, muito, muito marcante. Aquilo é uma espécie de metáfora da vida. É reaprender tudo de novo, é ir crescendo à medida que sobe. até são um bocado simplistas, mas é verdade, é assim mesmo. E esse caminho, e depois é um caminho muito em silêncio, e na próxima via sozinho, o aspecto da superação, mas também o aspecto de relativização daquilo que é verdadeiramente importante na vida. Porque quando estamos num ambiente desses, percebemos que, de facto, dos aspectos de sobrevivência, e aquilo que é verdadeiramente importante, está nas coisas mais simples. Comer, respirar, descansar, dormir, e isso para mim foi absolutamente crítico. Agora... Ao mesmo tempo que fez isso, estava a ter acompanhamento com o psicólogo? Estava a fazer medicação? Estava, estava. Optou por nunca fazer? Não, não, não. Fez tudo o que lhe mandaram? Fiz tudo o que mandaram, tomei os químicos todos, acho que isso é muito importante. Não teve a tentação de resistir a isso? Não. Todas as pessoas com quem tenho falado, a parte dos medicamentos, por qualquer razão, é sempre a barreira mais difícil de ultrapassar? Não. Não, não. Eu, tudo aquilo que sentia que me podia ajudar, fiz. E tivemos os medicamentos, o tempo todo que tive que tomar, sem resistência absolutamente nenhuma. E acho que isso é um aspecto importante para quem passa por uma coisa dessas, perceber que isso é crítico, acelera a recuperação, e a mim estabilizou-me muito. E dá-nos capacidade para lidar com aquilo que temos de lidar, não é? Isso, isso. Não desata ou não, mas dá-nos energia para fazer esse trabalho. Para desatar, exatamente. É um caminho de paciência, porque tal como há gripe, não se pega num dia, mas também não se cura em três dias. Com bem neurônio, não é? Isso. Portanto, é um caminho de paciência e é um caminho que exige o percebermos, isso mesmo, que é um percurso que leva tempo, mas todos os dias podemos dar mais um passo, é exatamente como na montanha. e que é passo a passo, e é a capacidade de estar no momento. Nos desligarmos por uma coisa que não sei se é comum nestes estados, mas para mim foi claro. a total incapacidade de me ligar ao momento. Porque o momento em que eu estava era um momento negro, que não tinha nada, não tinha passado, não tinha presente, não tinha futuro. E se olhava para a frente, se só via negro. Se olhava para trás, se só via o que tinha feito de errado. Quanto tempo é que durou essa, por exemplo, essa fase em que percebeu que tinha de parar, de deixar de ir ao escritório? Porque também não estava a ser útil de maneira nenhuma. Uma semana. Mas depois todo esse seu processo com terapia, com a medicação, durou quanto tempo? Quando dizes que é preciso paciência? Isto no total durou uns meses, não é? Depois o sair também é imperceptível. Não lhe consigo dizer, houve um dia em que de repente acordei e estava ótimo. Mas teve um desses momentos em que pensou, eu já estou melhor? Não, eu depois acho que fui sentindo que estava melhor. Depois à medida que comecei a reagir, a fazer coisas, voltei a fazer desporto. Deixei de chorar, a quantidade de lágrimas que chorava. Eu acho que isso foi muito perceptível. Aquilo que eu chorava no início, sem qualquer razão e sem qualquer aviso, que é uma coisa assustadora. Eu estava aqui a falar consigo e daqui a dois segundos chorava lá bem grande. Isso depois, talvez seja o lado mais perceptível de que estamos a entrar num processo de recuperação. Isso sim, notei. E depois o resto é a pouco e pouco. Fez essa transição suave, esse retomar suave, melhor dito, no trabalho, por exemplo, quando volta devagarinho? Devagarinho. Devagarinho, sim. Sim, voltei. Isso é possível? É, porque mesmo que eu pense que não estou devagar, na verdade estou, porque não tenho as minhas capacidades todas. E eu acho que havia, provavelmente, ali um acordo secreto e surdo em que toda a gente basicamente sabia mais ou menos que eu não estava bem e portanto também me evitavam pressionar-me. Foram-me abrindo caminho. Isso, isso. Eu tive muita sorte e eu sei que muita gente não tem nem a sorte nem os meios que eu tinha, que eu tive e por isso há seguramente processos muito mais dolorosos, mas eu de facto tive bastante sorte e aquilo que me parece que provavelmente está ao alcance de muita gente e que não me tenho a necessidade de que toda a gente utilize, é isto, é o recurso aos amigos, o recurso à família. Podemos partilhar o nosso estado para que os outros nos possam ajudar. Isso para mim foi muito, 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 muito importante e muito enriquecedor. Senti alguma, uma coisa que nós também ouvimos muito aqui no labirinto, que é, há alguma frustração quando se quer partilhar aquilo que se está a sentir e há alguma incompreensão do outro lado porque é difícil explicar. Sim, eu percebo a ideia. Eu acho que frustração, mais uma vez, frustração não é bem. No meu caso é haver mais uma resignação. Há pessoas que tinham, algumas pessoas mesmo da família, eu lembro-me de pessoas que me levavam, levavam-me a jantar, a almoçar, acho que nunca saí tanto, mas se me perguntaram onde é que eu fui eu nem me lembro, porque eu estava completamente noutra. Mas havia muita gente que apesar disso não conseguia disfarçar o incómodo com a incompreensão, como é que eu, com tanto sucesso na vida e com uma vida tão boa e tão fácil, como é que eu podia estar naquele estado. Às vezes eu acho que as pessoas sentem que há uma certa injustiça nisto, percebe? Como é que este tipo se dá ao luxo de ser infeliz. Mas a minha reação a isso foi sempre de alguma resignação e, portanto, perceber que isso era uma reação normal das pessoas. Não era sequer um julgamento? É o que era. A maioria das pessoas, se pensava assim, não o mostrava. E eu estou profunda e eternamente agradecido aos meus amigos e à minha família pela maneira como me apoiaram nessa altura. Acho que foi crítico para me tirar onde eu estava. Em nenhum momento sentiu o estigma? Não. Não. Mas, mais uma vez, eu também acho que estou numa posição que me protege privilegiada nesse sentido. Portanto, percebo e sei e vejo que muitas vezes esse estigma está lá. E eu não tive a sorte de não ser vítima disso. Exatamente. E houve algum momento em que pensou, eu se calhar não vou conseguir voltar a ser quem eu era? Não, não. No momento em que pensei não. No momento em que tive a certeza de que jamais voltaria a ser quem era. No momento em que tive a certeza absoluta, 100% de certeza absoluta, que seria assim o resto da vida. E que a vida não fazia grande sentido e que tanto fazia estar vivo como não estar. E depois passou por um momento em que percebeu que podia voltar a ser exatamente quem era, mas talvez não quisesse voltar a ser exatamente quem era. Sim, claro. Claro, isto é uma experiência, é uma experiência fortíssima. Se uma pessoa quiser aprender alguma coisa, é fácil tirar algumas lições disso. É uma experiência de humildade enorme. Uma pessoa que quando tem muito sucesso e consegue realizar os seus sonhos muito facilmente, fica-se muito perto de se achar... O maior. O maior. Invencível, o máximo. E quando se está à frente de organizações, tem imensa gente que lhe vem dizer aquilo que quer ouvir, não é? E reforçar a sua autoestima ainda mais e a sua convicção de que nunca era. E isto é um exercício brutal de humildade. O que é que mudou em si? Mudou a compreensão de que tinha que estreitar essa diferença entre aquilo que tenho, que sou e que sempre fui, e aquilo que tenho que ser na minha vida profissional. Mudou, acho que me deu uma dose de humildade enorme, percebo as minhas fragilidades. Deu uma capacidade de não ter a mínima vergonha das minhas fragilidades e de viver perfeitamente com elas. E até ser capaz de desaproveitar da melhor maneira para viver aquilo que sou. E deu-me coisas ótimas, deu-me provas de amizade e de amor incríveis. Deu-me as montanhas, que hoje em dia é uma parte crucial da minha vida. E deu-me a vontade de continuar a viver e de sobretudo perceber que há uma saída. E que nos piores momentos temos de perceber e de acreditar que há uma saída. Esse processo até à saída é linear ou tem altos e baixos como as montanhas? Não, tem altos e baixos. Tem altos e baixos, mas os altos são cada vez mais altos e os baixos são cada vez menos baixos. A curva é... No meio disso não pensam em desistir? Eu nunca tive tentações suicidas ou coisas do género, mas... Não diga até a esse nível. Não, 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 mas eu ia lhe falar desse nível. Porquê? Desistir, sim, eu lembro-me de uma vez estar num avião quando estava no meio dessa fase. Achei que tinha aqui, lembro-me perfeitamente, tinha uma reunião em Barcelona. E estava-me a querer convencer que estava já melhor e quis ir à reunião. E ia sozinho. E lembro-me que entrei num avião e fui a chorar daqui até Barcelona. Mas já estava numa fase... Já devia estar aqui, devia estar numa fase bastante confusa. Porque fui chorar daqui até Barcelona, lembro-me perfeitamente. Cheguei ao aeroporto, fui à casa bem, lavar a cara. Olhei para o espelho e disse, não, estás ótimo para ir para a reunião. Devia estar com os olhos, imagino que fui chorar por uma hora e meia ou algo aqui. A viagem. Mas lembro-me que nessa viagem de avião em que fui a chorar, lembro-me perfeitamente de pensar que se o avião caísse, não me fazia moça. Não havia problema? Talvez fosse melhor? Nada me agarrava. Não. Não. Foi mais um... Quando falou em desistir, foi desistir neste sentido. de pensar que era uma coisa que não faria moça a ninguém. A começar por mim. Foi assim o seu único momento... Sim. 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 Quando sai, quando chega ao final do labirinto, pensou na forma como os seus pares, os seus clientes e os clientes do escritório, os seus amigos, a partir dali iam olhar para si? Se me está a perguntar se pensei nisso com preocupação... Sim. Não. Não era o que era. Eu nesse aspecto estou... Vivi sempre bastante tranquilo com o processo. é quem sou, tenho estas fragilidades. Não me... Isso nunca me preocupou. Nunca me preocupou. Se pensei se eles me conheciam agora melhor, se me tinham visto um lado meu que eu próprio não conhecia... Isso sim, mas não... Nunca tive medo de julgamentos desse género. E sempre falei abertamente sobre o assunto. E quando é que percebeu que não só era bom falar abertamente sobre o assunto, como talvez fosse ainda melhor usar o seu caso para falar com outras pessoas e ensinar? Eu creio que falou publicamente sobre isto a estudantes, por exemplo, de direito. Sim, eu falo sobre este tema. São duas coisas diferentes. É falar da minha condição. Eu já sabia antes, antes disto acontecer, que era um passo importante que eu devia dar e que me podia ajudar. E por isso, quer dizer... Vamos lá ver... Eu acho difícil, pelo menos no grau em que eu estava, acho muito difícil esconder. Quer dizer, uma pessoa vive muito sozinha ou se tem o mínimo de interação é impossível. E, portanto, isso falei sempre e sabia que era importante. Falar aos outros no sentido de poder ajudar pessoas que estejam sozinhas a passar por isto, isso é uma coisa que a mim me aflige só de pensar. Pensar que alguém está a viver este sofrimento sozinho. E isso realizei depois, em conversas que fui tendo. Há uma coisa que me impressionou, que foi a quantidade de gente que me veio dizer que tinha passado pelo mesmo. Eu percebi que não estava sozinho. E, portanto, depois realizei o meu exemplo. Precisamente porque muita gente olha para mim como esse paradigma da pessoa que vive a vida que sempre quis. percebi que podia ajudar os outros partilhando a minha experiência. Alguma das pessoas que lhe disse tinha passado pelo mesmo... Tinha o mesmo paradigma de pessoa que seguramente não tem nenhum problema nem nunca passou por isto. Algumas tinham pessoas que eu jamais suspeitaria, sim. Ficou surpreendido. Mas também não as conhecia assim tão mais, sim. Fiquei, fiquei, fiquei surpreendido. Realizei aí que era muito mais comum. E há muita gente que está a passar por isto pensando que está sozinha e que mais ninguém a vai perceber e que nunca ninguém passou por isto e isso não é verdade. O que é que aprende quando fala com pessoas agora nesta fase sobre a sua própria experiência nesse intuito de poder ajudar alguém? Ou pelo menos alertar as pessoas para ter a mesma informação que teve, que eventualmente o pode até ter preparado para esta eventualidade. O que é que aprende quando tem essas conversas? De que é um problema maior do que aquilo que nós pensamos? Sim, sim. É um problema muito mais generalizado do que nós julgamos. Isso, outra ideia que atinge qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer extrato social, em qualquer momento da vida. E outra coisa que é que nos pode bater sem o mínimo pré-aviso. Sem o mínimo pré-aviso. Este potencial todos temos cá dentro. e o que é importante é não entrar em pânico e perceber que há uma saída. Não está ali ao virar da esquina, não é amanhã, não é depois, não há nenhuma pessoa mágica, mas há mesmo uma saída. Por muito que pareça que não, eu sei que parece impossível. A pandemia trouxe muito o tema da saúde mental ao debate e ainda bem, havia de trazer coisas boas. Mas provavelmente porque a falta de saúde mental bateu à porta das pessoas de uma forma mais clara. A pandemia foi muito desafiante a esse nível para todos nós. Como é que foi para si? Esteve particularmente alerta com esta mudança de modo de vida a que fomos todos obrigados durante mais tempo ou menos tempo, dependendo do meio que nos ensinou? Não, vamos lá ver, neste plano em que estamos aqui a falar, não. Preocupou-me profissionalmente por outros casos que possam eventualmente ter aparecido no escritório e foi de facto na sequência disso que nós tomámos uma série de medidas que têm a ver com a saúde mental. Mas pessoalmente não. Pessoalmente não, fiz a minha vida absolutamente normal, fui ao escritório todos os dias e foi uma empreitada ainda assim sobreviver naqueles dois anos. Como é que cuida da sua saúde mental hoje em dia? Além das montanhas, ainda faz yoga e meditação? As montanhas, hoje faço muito menos, faço muito menos do que gostava. As montanhas continuo a fazer e são, aliás vim de lá a semana passada, e são um fator crítico para o meu equilíbrio. E vou ocasionalmente, continuo a fazer as minhas consultas, agora mais... Com regularidade ou naquele esquema de volta e meia vim cá? Não, não, volta e meia vou, depois sou capaz de ir dois meses e estou capaz de estar três meses sem, mas mantenho sempre esse contacto para me manter mais ou menos em cheque sempre. Mas isso já fazia antes, mas continuo a manter, a tentar manter-me em cheque e depois hoje em dia estou muito mais atento a qualquer sinal da minha parte que pudesse indicar estar aqui. Está sempre alerta para a ideia de que isto pode voltar a acontecer? Não, eu estou, vamos lá ver, eu vivo convencido que isto não me volta a acontecer, mas sabendo que posso estar enganado. e digamos que essa é uma coisa que é um sítio onde eu não gostaria mesmo de voltar. Espero não voltar. Portanto, não vivo sempre alerta, mas sei que pode acontecer e portanto estou minimamente atento. Não ocupa muito espaço no meu dia a dia, mas estou atento. Obrigada. É tudo? Sim, sim. Ótimo. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada, eu.